Em comemoração aos 18 anos da TVU, haverá um campeonato de futsal sub-14 neste sábado na Praça de Esporte em Jaci. Quatro equipes vão disputar o troféu, entre elas Lavras, Ibituruna e Itumirim e Jaci. Os jogos começarão a partir das 8h30 da manhã com entrada franca. A realização é do Rotary Club de Lavras. Nós temos a cidade de Itumirim, é uma cidade tradicional no futsal feminino, né? Ela tem vários títulos, muito bem respeitada na Zona da Mata. Tem a equipe de Jaci, que também é uma referência juntamente com a equipe de Itumirim. São as cidades muito fortes aqui na região, com futsal feminino, com títulos nos jogos escolares, tanto em Itumirim quanto em Jaci. Temos Lavras, né? Que está começando, é um trabalho que nós estamos fazendo aqui na escola, Paulo Minicuzzi. É um trabalho contraturno. Nós começamos, na verdade, tem nove meses, mas sete meses direto e já participaram dos jogos. E temos também a cidade de Bituruna, que está começando agora com o futsal feminino. Esse campeonato tem o objetivo de promover o esporte e festejar. Apesar da competitividade entre as equipes, o essencial é que será um evento alegre e, acima de tudo, para promover a educação. As equipes têm como prioridade juntar a educação com o esporte. Tanto é, para que as crianças e para que as atletas estejam jogando, elas têm que ter uma conduta, algumas regras. Estarem frequentando a escola, terem boas notas, bom comportamento fora e dentro de casa. E isso tudo culmina para que o futsal tenha uma visão diferente do que jogado em outras atividades ou em outros esportes. O time de Lavras treina duas vezes por semana na Escola Municipal Paulo Minicuzzi. E apesar de estarem juntas apenas há sete meses, o que não falta a elas é garra. A gente fica meio nervosa, meio ansiosa, mas é, tá bom. Tá ótimo, apesar que a gente está sendo uma chance da gente mostrar nosso talento, apesar que a gente não é tão assim, mas a gente, tamo aí. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo.